Já estamos de volta ao vivo e chegou o momento do Agora Comunidade. E a denúncia hoje vem na zona centro-sul da cidade. A falta de limpeza em duas ruas do Parque das Laranjeiras tem incomodado os moradores do local. E segundo eles, há anos não recebem os serviços de limpeza, Bruno. Vamos ver então aí nessa matéria. Bueiros a céu aberto, falta de iluminação, muito lixo e muito mato. Este é o cenário das ruas Visconde de Abaeté e Visconde de Ouro Preto, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital. Seu Carlos mora aqui há mais de 14 anos e desde que chegou ao local, os problemas sempre são os mesmos. Nós temos aqui no meio desse mato, além do mar, tem três bueiros escondidos aqui. Em chuva forte, realmente vem muita água lá de cima e pode ocasionar qualquer tipo de acidente. Não só nessa rua, como nessa rua aqui, Visconde de Laguna, que é que o meu irmão, nosso amigo, o senhor Didmo, é bem em frente à casa dele. Tem um bueiro que já caiu várias pessoas lá dentro, já, entende? Então a gente pede às autoridades competentes ou incompetentes, nesse momento a gente tem que fazer um trocadilho, para nos ajudar em relação a isso. Em dias de chuva, os bueiros entopem. A quantidade de mato no local também impressiona. Para os moradores, isso facilita a ação de criminosos. E a sujeira que você vê aí, a gente mandar limpar a nossa frente do nosso condomínio, ninguém aparece por aí para limpar. Iluminação pública aqui é um problema sério. Se queimar uma lâmpada, você passa quase um mês esperando que venham trocar a lâmpada. Se você tiver que queimar duas lâmpadas, a primeira vem atender, a segunda daqui mais de 30 dias para atender de novo na reclamação. E como o senhor Tomar falou, isso aqui quando chove muito forte é uma alagação medonha. E o bueiro aqui tem índices que estão todos cobertos de mato. Antes de ontem estava aqui uma loja de apartamento, tinha fogão velho, tinha poltrona, porque tudo jogam aqui. Os postes das ruas estão assim, velhos e sem iluminação. Seu dídemo é líder comunitário do bairro e cansado de conviver com a falta de iluminação, resolveu colocar duas lâmpadas na frente da casa dele. Tem tantos problemas aqui de energia, é problema de água, é problema dos esgotos. Esses esgotos aqui estão todos de chão aberto, aí vocês estão vendo. Aqui sobe e vai até na Pedra Branca lá. Ali é uma lixeira, que essa lixeira desce tudo pelo bueiro aí, vem pra cá, vem pra de cá a gente aqui. Tá com esse tempo todo de energia, eu vejo o pessoal daqui, só fazem olhar e voltam embora. Tá uma luta, viu? Tu viu o poste? Poste de madeira ainda. Meu Deus, e a luz, o próprio morador teve que improvisar, teve que comprar a luz e colocar ali. É uma luz meio de LED que ele comprou ali. É, pra economizar ainda, um serviço que quem tem que fazer é o poder público, porque a nossa carga tributária é enorme pra gente ainda ir lá e resolver o problema de iluminação pública. E lembrando que nós pagamos taxa de iluminação pública, que é obrigatória, independente de ter luz ou não na sua rua, porque em ruas que você anda, segundo a definição de taxa, né, você anda em ruas que tem iluminação. Aí olha aí o que o morador tem que fazer. É pra acabar, né? É assim que o morador fica, ó. De improvisar, tirar do bolso, não sei nem se ele é eletricista. De braços cruzados. Né? Não sei se ele é eletricista, fica de braços cruzados esperando e nunca chega. Nós mantivemos contato com a Semusp, Secretaria Municipal de Limpeza Pública, e a Semusp informou que vai mandar uma equipe lá ainda hoje pra fazer a limpeza dessas duas ruas denunciadas. A gente tá vendo ali também outros problemas. Essa questão da iluminação pública também tem que ver, né, com o órgão responsável da iluminação pública pra saber o que é que tá acontecendo que não tem luz nas ruas reclamadas aí pelo Parque das Laranjeiras. Inclusive a gente pede agora pra nossa produção entrar em contato com o morador que solicitou a reportagem pra saber se até agora já apareceu aí alguém do setor responsável pra solucionar o problema. Se não, a gente mostra aqui amanhã de novo o mesmo problema até cansar pra eles ali resolverem o problema, Márcia. É. Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, vamos mudar de assunto. Quem que traz a dica agora aqui na tela e fala com você que tá aí do outro lado é o Valdir do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. É hora de ver resultados de quem já comprou e aprovou o Hipermeno. Vamos direto pro bairro Vietnã. Vamos direto pra Recife, capital do Pernambuco. Dona Maria Vitória, conta pra nós aqui de Manaus, o que a senhora já não mais podia fazer antes de conhecer o Hipermeno. Eu não podia lavar roupa, eu não podia lavar prato, eu não podia andar muito, porque quando eu chegava em casa, as câimbras começavam logo a atacar. De manhã pra me levantar, eu chorava com tanta dor e tanta coluna e tanta dor e tanta câimbra que só eu e dois sabia. Aonde tinha junta era dor e agora, depois que eu tô tomando o Hipermen, nada disso eu estou sentindo. Compre agora o seu Hipermeno. Ele não está à venda em nenhuma farmácia. A loja do Hipermeno aqui em Manaus fica na Floriano Peixoto 233, pertinho do Rodway. Fica embaixo do antigo Hotel Amazonas. Está ótimo. O que importa é que a vida melhore, né Bruno? É verdade. Hipermeno. O Jezeal adora, o Jezeal. Aja adora, ele toma. Vamos lá, tem notícia do Homem do Sapato Azul? Tem notícia, e agora a gente falou no destaque aqui, porque, gente, é engraçado e ao mesmo tempo muito sério. Porque na Compensa, na zona oeste aqui da cidade, a polícia efetuou uma prisão de um homem que estava praticando roubo dentro de uma residência. Acho que hoje virou residência lá. Porque, por pouco, ele não foi linchado pela população, Márcia. É onde era uma antiga pizzaria de pé daquela igreja de restauração, ali na Avenida Brasil. O Vanderlei Modesto foi lá. O Homem do Sapato Azul. E é ele que traz as informações pra gente agora na tela. Agora, caso de polícia, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. A situação parece que está acontecendo aqui nessa casa. Avenida Brasil, o bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. Viaturas da oitava se cor. E a situação parece que está acontecendo aqui nessa casa. A gente vai tentar atravessar aqui. Cuidado aí, Vinícius. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Várias pessoas paradas aqui, curiosos. Olha só, olha só. Está batendo lá dentro, hein? Confusão aí. Confusão aqui. Nilmar, o que está acontecendo, Nilmar? Pega um cidadão aí, roubando. Roubo? Furtando aí a casa aí. Ele está aí dentro? Está aí dentro. Estão fazendo reconhecimento aí. Você sabe o nome dele? Não, negativo. A situação está difícil aí dentro? O cidadão está reagindo, né? Não, não. Ele tentou reagir, sim. Tentou reagir, né? Por isso teve que agir. Teve que agir. A população pegou ele primeiro aí e deu aquele carinho, né? Ah, está certo. A população deu um carinho especial no elemento. Aqui está a figura. Como é o teu nome? Daniel. Daniel, de quê? Eu não sei. Não sabe mais nem o nome dele. Gente, boa. É pimenta que jogaram, meu irmão. É. Você estava roubando, né? Me bateu na toa. Você estava roubando, né? Não, eu estava dormindo, mano. Estou dormindo para quê? Olha aí. O pessoal estava segurando, vai levar ele. Agora, para prestar o esquecimento, estava roubando aqui a antiga Gosto Gostoso aqui na Compensa na Vida do Brasil. As imagens vindo desse Modesto, o reportagem de Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul, agradecendo o pessoal da Itava SICOM para o programa Agora. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Que flagra que ele pegou, né? Estava dormindo. E o carinho? Estava dormindo, parça. Estava dormindo, né? Gente, não estava dormindo, porque a população não vai incomodar ninguém que está dormindo desse jeito, né? A gente vê aí mais um caso de polícia e a polícia chegando, fazendo o trabalho dela, prendendo quem está fazendo coisa errada, levando quem está fazendo coisa errada. E para a sorte de Vanderlei Modesto, ele passava na hora. Na hora, na hora. Ele falou que Bruno estava passando na hora ali, via a confusão, desci e viu aí, né? Registrou toda essa ocorrência. Décimo oitavo, é? É oitavo. Oitavo. Oitavo 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 aí trabalhando. Eu acho que eu vou comprar um sapato azul pra mim. Já foi descendo com a equipe, já foi filmando, isso é bacana, né? Eu vou comprar um sapato azul pra mim. Vou comprar um sapato azul pra mim. Esse é jornalismo policial potente aqui no programa da comunidade. Cadê, meu senhor? Não posso aparecer aqui. Não, para, para, porque eu sou um homem do... Não, ei, para, para, para de graça. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora falar com o Emerson, porque hoje é pra chamar a vieta, né? Não, assim, depois é que a gente volta em definitivo. Ah, agora a gente vai de novo, né? Qual é o nome da jornalista que apresenta o Jornal em Tempo? Marcela Rosa. Atenção, eu não vou lhe dizer, eu não vou lhe dizer agora. Bate. Vai, vai. Qual é o nome da jornalista que apresenta o Jornal em Tempo? Marcela Rosa. Aê! Vamos lá, Anderson. Arranja um prêmio pra ele. Alô, São Geraldo. Alô, Emerson Santo. Alô, Emersonzinho. É isso mesmo. Eu estou aqui no bairro São Geraldo, aqui na rua Belmira Costa, na zona centro-sul de Manaus, porque daqui a pouquinho temos aí a participação de os vizinhos aí, né? Que vão ganhar os prêmios da loja de variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho, artigo de presente, material escolar, tudo que você precisa, você encontra em um só lugar. E na sexta-feira, nós estaremos ao vivo na loja variedade Salmo 91, no bairro Cidade de Deus. Então, você que mora na zona leste de Manaus, corre pra lá, vai ter sorteio de prêmios ao vivo na loja, no programa Agora. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira, nós teremos aí o R.O. do Agora. Isso mesmo. Você está em algum ponto da cidade de Manaus, em algum bairro, em alguma casa, levando os prêmios da loja variedade Salmo 91 e, é claro, conferindo o R.O., né? Aquilo que você comeu aí no Natal, né? Na sua festa, na segunda-feira, eu vou estar na sua casa. E vem aí a mega promoção do momento, que é os R$ 500,00 em vale-compras na loja variedade Salmo 91. Você pode participar através das redes sociais, Facebook, Instagram, pra você concorrer a esse valor de R$ 500,00, gente. Pelo amor de Deus, gente, tudo isso você encontra no programa Agora. Daqui a pouquinho eu volto diretamente dessa rua ao vivo, entregando os prêmios da loja variedade Salmo 91, porque agora vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais.